Ontem eu fui na Lego e comprei todos os brinquedos do Fortnite. Eu saí do Brasil e fui pra Los Angeles, onde eu tô fazendo várias lives e RL na Twitch e no YouTube. E aqui dentro de um shopping eu encontrei os brinquedos da Lego com Fortnite. Eles são bem exclusivos, porque ainda não chegaram no Brasil. A gente tem um hamburgão com 200 peças e ele é 14 dólares, que dá mais ou menos uns 80 reais. Temos a lhama, que é um pouco maior e custa 40 dólares, e no Brasil seria uns 200 reais. E agora que a brincadeira fica de gente grande, a gente tem um embananado esqueleto, custando 100 dólares. Ele é o que mais tem peça de todos os sets. 1.440 peças, quase 1.500 peças. Ele é apenas pra maiores de 18 anos, porque não é tão fácil de montar. E custando 100 dólares também, temos o ônibus de batalha. Ele vem com vários personagens, como Orsinha Rosa, Jones, Embananado, vários outros que a gente já tá ligado. E por mais que aqui seja uns 500 reais, eu vi que no Brasil ele vai tá saindo uns 900. Me diz aí, qual dos quatro é o seu favorito? E me segue aí, porque eu devo montar em live e também em vídeo no YouTube.